E aí, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como ganhar Robux de graça. Sim, gente, mais um vídeo aqui de Robux de graça. E antes, gente, já vou dar um avisinho para vocês. Assistam esse vídeo inteiro porque vai ter uma surpresinha até o final desse vídeo. Então, vai assistindo o vídeo porque vai ter surpresinha, tá bom? Então, primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Estamos com quase 140 mil seguidores. Então, muito obrigada. Se você ainda não é inscrito, venha fazer parte dessa família de lindos e lindas aqui do canal, tá bom? Vamos tentar bater em 2K até o final do ano, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Primeiramente, esse método só funciona para Android, tá? Tablet e celular. Se você quiser tentar baixar no seu computador ou iOS, vocês vão ter que ver se vocês conseguem baixar algum emulador de Android, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiramente, você vai vir aqui na sua Play Store, tá? Deixa eu ver aqui, dá para ver melhor. Opa, aqui sua Play Store, tá? E aí, você vai vir aqui nas pesquisas, tá bom? E aí, você pode pesquisar de dois jeitos. Ou você pesquisa o nome do jogo, ou você pode colocar assim, olha. Robux Grátis. E é assim que eu testo os jogos. Eu venho aqui na opção de novos, tá? E aí, quando você clica, ele vai aparecer todos os jogos novos que tem aqui. Fala aqui da Robux, tá bom? Então, como eu não sei se dão de verdade ou não, você tem que testar. Pode falar assim, ó. Robux Grátis também. Eu acho que aparece mais, tá bom? Mas o jogo que a gente vai estar testando hoje se chama Jump Master Robux... Não, Jump Master Robux Faster. É esse daqui, tá vendo? A gente vai testar esse jogo. Se você tem alguma dica de algum jogo que você já jogou e deu certo com você, coloque aí nos comentários. Porque eu sempre tô vendo os comentários de vocês, tá bom? E aí, eu posso estar trazendo aqui no próximo vídeo, tá bom? Então, você vai clicar primeiramente em instalar. Quando terminar de instalar, você vai abrir o jogo. Lembrando, gente, eu tô explicando bem assim, tá? Mostrando realmente passo a passo. Porque às vezes as pessoas ficam com dúvida, tal. Então, eu gosto de explicar bem certinho, ok? Então, eu vou esperar terminar de carregar. Eu já testei vários outros jogos, tá? Então, eu recomendo que vocês assistam os outros vídeos. Porque vocês podem ter mais chances de ganhar Robux se vocês verem os outros vídeos também. Porque quanto mais vídeos vocês verem, mais chances de vocês ganharem Robux. Ou melhor, mais Robux vocês vão ganhando, ok? E não se esqueça, assistam o vídeo completo. Porque no meio do vídeo, eu vou falar da surpresa que eu tô aqui pra vocês, tá bom? Então, vão assistindo o vídeo completo. Enfim, aqui chegando nessa parte, você vai colocar em Yes, tá? Porque ele tá falando sobre aceitar os termos de privacidade do jogo, tá bom? Então, você tem que aceitar. Senão, você não vai conseguir jogar. E assim que você entra no jogo, já tem esses diamantes, tá? Com a opção de colete. Você pode clicar já em coletar, tá? E esse jogo, gente, ele não é facinho assim, tá? É porque é questão de velocidade e rapidez mesmo, tá bom? Bom, você vai clicar na tela, em qualquer canto. E aí, ele já começa aqui, ó. Você vai tentar, tá vendo? Olha, tem essa setinha aqui, que ela fica, essa setinha amarela, que ela fica jogando de cá pra cá, tá bom? E aqui, olha, tem o movimento que ele vai fazer, ou seja, se vai ser rápido ou não, tá? Então, quanto maior for esses pontinhos, tá vendo? Tem esses pontinhos brancos. Quanto mais pontinhos tiver, quer dizer que ele vai pular mais longe. Quanto menos, é que ele vai pular perto. Então, a chance dele pular aqui é maior do que ele pular aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar de olho na setinha amarela, porque quando a setinha amarela estiver apontando pra cá, a gente aperta. Deu pra entender? É meio confuso, mas acho que dá pra entender. Então, ó, agora. Droga, foi quase. Vamos tentar de novo. E tem muito comercial, tá, gente? Então, releve. Quando você pular, quando você pular, quando você pular, as longas que você pular. Agora. Droga, que saco, gente. É muito difícil, tá? Eu vou tentar pular no mais longe. Agora. Yes! Consegui! Deu pra entender, né? É bem difícil. Ah, eu acho que agora eu entendi. Você tem que pular, na verdade, gente, quando a setinha amarela estiver apontando pra cá. Porque aí ele vai pular aqui, entendeu? A física desse jogo é meio estranha, mas é assim. Quando estiver apontando pra cá, você pula. Porque ele vai pular pra cá, tá bom? Então, ó, quando aponta pra lá, eu pulo. Um, dois, três. E vai! Droga, não foi, gente. Mas vocês viram que eu consegui um, né? Agora. Ai! Sou pertinho, eu não tô acreditando. Agora. Gente, é muito difícil, tá? Mas é muito legal que você fica aqui. Agora. Nossa! Foi muito longe, tá? Um, dois, três. E agora? Nossa, gente. Tem que sempre pôr um pouquinho antes. Agora. Gente, vocês viram que foi perto. Não, vai falar que não foi perto. Um, dois, três. E agora? Ai, não é possível. Não é possível, gente. Não é possível. Agora. Eu queria que ele fosse no mais longe, mas não deu certo. Agora. Ai, meu Deus do céu. A última vez que eu vou tentar aqui com vocês. Yes! Consegui! Agora. Droga. Não, foi muito errado. Esse foi... Esse realmente eu fui mal. E agora? Yes. E agora? Uhul! E agora? Ai, meu Deus. O último. Tá bom, gente. Calma. Respira. Conta até 10 comigo. Vai. Um, dois, três. E agora? Não. No último, gente. Eu não tô grichando. E agora? Meu Deus, tá? Tô muito perto. E agora? Ai, que droga. E agora? Tá difícil. Agora. Ah, socorro! Gente, lembrando. Esse é o fazinho, tá? Uhul. Tá, tô pegando a manha. Não, não, não. Gente, eu entendi. A física desse jogo, você não tem que clicar 100% quando ele estiver apontando. Pra cá. Então, por exemplo, quando ele estiver... Ó, eu vou desenhar aqui mais ou menos nessa região aqui. Eu já tenho que apertar, entendeu? Ó, vamos tentar. Que agora eu tô entendendo como que joga. Tá, gente. Esquece que eu falei. Eu não tô entendendo, não. Brincadeira. Eu entendi sim. Assim, é isso mesmo. Ó, viu? Agora foi errado. Viu? Não pode ficar retinho. Ele tem que ficar um pouquinho torto pro lado. Agora. Ah, droga. Passou um centímetro. Ah, agora. Boa. Ah, agora. Muito reto. Mas foi. Agora. Droga. Mas é isso, gente. É só isso. O jogo, você tem que ficar literalmente só vindo aqui. Nossa, foi horrível isso. Mas eu só tenho que ficar aqui tentando pulando. É... Não é tão fácil assim quanto parece. Ele é meio dificinho mesmo. Mas ele é muito legal. Eu gostei bastante dele. E aí, ó. Por mais que eu não ganhei. Vocês estão vendo que os diamantes estão subindo? Tá vendo? Já tô com 27. Então, por mais que eu não cheguei no final, eu tô ainda ganhando diamantes, tá bom? Mas, enfim. Eu não vou ficar aqui jogando. Você vai ficar 80 horas tentando jogar, tá bom? Mas eu vou explicar pra vocês agora como é que você faz pra retirar Robux. Então, primeiramente, olha. Como vocês podem perceber... Ai, gente. Cliquei sem querer. Pera aí. Agora eu vou tentar. Só que eu cliquei. Pronto. Aqui, olha. Tem essa parte de mais 25. Ou seja, se você assistir vídeos, você também pode conseguir. Então, você não necessariamente precisa jogar. Mas é legal jogar porque você também ganha mais, tá bom? Enfim. Aqui tem a área de som do áudio. Se eu quiser mutar, não tem problema. E aqui... Aqui é o nível que você tá, né? Eu tô no nível 1 pro nível 2. E aqui é a área de Robux pra retirar, tá bom? Então, vamos tentar. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Então, você vai clicar. E ele caiu. You are about to leave the game. Tá. Então, ele tá falando assim. Que é pra você... Você vai ter que sair do jogo pra poder entrar nesse site aqui. Então, ele vai te redirecionar pra esse site. É... E aí, ele vai... Só que... É, não. Ele vai salvar o seu progresso se você clicar no OK, tá bom? Então, se você clicar no OK, ele salva todo o seu progresso do jogo. Então, não se preocupe que não tem problema você sair, tá bom? E ele vai te direcionar pra uma página no seu navegador, tá bom? É, a página pra retirar, tá? Gente, o jogo, ele não é tão difícil assim. Ele só precisa de prática mesmo. Vocês viram que depois que eu comecei a praticar, eu já consegui chegar praticamente no final. Então, não é tão difícil assim, gente. É questão de treino mesmo. E, assim, conforme você vai jogando, você vai vendo certinhas as estratégias que você precisa pra poder passar de fase. Então, não é tão difícil assim. Eu achei bem divertido. É um tipo de jogo que me vicia. Então, eu acho muito legal. Eu vou continuar jogando ele com certeza. Gente, vocês não estão entendendo o que acabou de acontecer. O site não estava entrando. Eu não sei se é a minha internet que está ruim ou o site que está ruim. Às vezes ele caiu, está fora de ar. Então, eu falei, ah, vou entrar aqui só pra tentar jogar um pouquinho. E aí, depois eu volto e tento entrar de novo. E vocês não acreditam que, sem querer, eu consegui passar pro level 2. Gente, eu não tô acreditando. Foi muito sem querer e eu consegui passar. Vamos tentar passar de novo. Nossa, não. Essa foi feia, gente. Eu vou até tentar passar aqui de novo com vocês. Eu acho que... Enfim, ele não... Gente, eu vou chamar ele de... Jobson. Gente, Jobson, ele não gosta de aparecer nas câmeras. Mas eu acho que eu percebi já isso nele. Ele é meio tímido, entendeu? Por isso que ele fica meio assim, retraído. Ele não dá um oizinho. Tipo, ó. Oi, Jobson. Dá um oi pra galera. Ah, ele deu um oizinho. Vocês viram? Ele deu um oizinho aí pra vocês. Mas, enfim, gente. Brincadeira da parte. Eu tentei entrar no site. Ó, mas eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Ele fica, tipo, falando que tá carregando, carregando, carregando. E fica assim, né? Na tela e não abre. Eu vou tentar aqui. E enquanto o site tá tentando abrir, eu vou revelar agora pra vocês. Qual vai ser a surpresa? Sim, gente. Vou revelar aqui pra vocês. Mas antes, pra você que quer tá aparecendo aqui no canal, coloca a hashtag Minota. Que você tem chance de estar aparecendo no próximo vídeo. É a surpresa. Gente, eu vou tá deixando aqui. Olha, até apitou um negócio. Ó, não carrega, viu? Eu vou tá deixando aqui pra vocês. Eu não sei. Acho que vai tá deste lado. Aqui. Tá? O meu código do Kawai, tá? Meu código é o que tá aparecendo aí pra vocês na tela. Tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que logar esse código do Kawai. Não entrou, tá, gente? Esse código do Kawai é numa conta nova. Se você já tem uma conta no Kawai, você precisa fazer uma conta nova, tá bom? Depois eu vou trazer um vídeo explicando certinho pra vocês como fazer isso. Por quê? Porque quando você coloca na conta nova e coloca esse código, tá? Lá nas moedinhas, você... Também tem vídeos no YouTube, se vocês quiserem assistir. Bastante gente fala sobre. E se vocês quiserem, eu também posso estar explicando. Então, o que acontece? Quando você põe lá na moedinha... Peraí, deixa eu sair daqui. Quando você põe lá na moedinha do Kawai, O que que vai acontecer? Você vai ganhar umas moedinhas. E essas moedinhas você pode converter pra dinheiro de verdade. Entendeu? E aí, esse dinheiro que converter, você pode usar pra comprar Robux. Tá bom? Então, você ganha dinheiro e você pode usar pra comprar Robux. Mas, gente, fiquem tranquilos que não vai ser isso que é a surpresa. A surpresa é que vai estar rolando um sorteio, tá bom? Eu vou fazer um sorteio que você pode estar ganhando até 400 Robux. Sim, gente, eu vou fazer um sorteio. E aí, vai ser uma live. Quando for a live, eu vou explicar no dia tudo certinho. Vai ser ao vivo, então podem ficar tranquilos. E eu vou estar sorteando 400 Robux pra todo mundo que colocou o meu código. Então, pra você estar concorrendo, é só você ir lá no teu Kawai, criar uma conta nova, tá certinho. Colocar o meu código. E todo mundo que usou o código vai estar participando do sorteio, tá bom? Então, é isso, gente. Vai ter um sorteio de 400 Robux. Sim, gente, 400 Robux. Já pensou? 400 Robux. Vai ser muito divertido. Eu tô super ansiosa. Então, já se inscreva no canal. Deixe seu like, tá bom? Pra gente conseguir fazer sorteio o mais rápido possível. Bom, gente, então é isso. Eu não consegui retirar os Robux. Mas é só você entrar lá e ele vai pedir o seu nome do Roblox. E você coloca a quantidade de pontos que você precisa, tá bom? É basicamente isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.